Música Já chegava a meia-noite Aos vilas na brisa Sua fé cheia de assuntes Mas não tinham esquecido Os amor da comunhão Eles abrem unitários A vitória Cantam hinos ao Senhor Deus tem fim Uma orquestra Que anima aquela festa E o inverno é um pregador Que sinta a morte Que Deus dá vontade De lugar Vai balançar Vai sacudir Vai ser forte A cabeça A cabeça O pé que tem que ir Agora as correntes Nas algemas Agora a nossa Se apresentarmos Onde Jeová Não se importa O choro que o que é Todo mundo assustado Sem saber o que será A emprega não se esconde Todo mundo está corretudo Mas é Deus se revelar Quando se crede um crente É somente pra testar Se a corrente é reflote Vamos ver por quantos hinos Ela vai se levantar Se a corrente é a corrente Deus vai mudar Neste lugar Vai balançar Mas está podido Vai ter poder Vai ter só os pés Deixa agora as correntes Nas contendas Agora vamos se arrebentar Porque Jeová Nosso modo é o choro de um rio É E se a corrente é a corrente Que Deus vai mudar Neste lugar Vai balançar Mas está podido Mas tem poder Na cabeça Seu pés Deixa agora as correntes Nas contendas Agora vamos se arrebentar Porque Jeová Nosso modo é o choro Tudo que é Reino e terra Reino e céu Volta e statement Raza o céu Reino e terra Adore a gente Precisa Volta e statement Volta e realidad Raza o céu Se o amor tem o amor que Deus vai mudar Neste lugar vai balançar, vai salvo de carne Eu vou ver a cabeça, a espécie de agora Corrente das problemas, agora vamos se arrejeitar Porque Jeová, nosso modo é o choro de humilha Eu vou ver a cabeça, a espécie de agora